Campeonato Amazonense, semifinais do primeiro turno definidas, o Manaus bateu o Nacional. O jogo começou daquele jeito, o Manaus soltou os cachorros pra cima do Nacional. Calma, não esse cachorro que invadiu o gramado, é que logo aos 3 minutos, a jogada entre Nena e Rocine terminou assim. Ao longo de todo o Campeonato Nacional mostrou muito preparo nas bolas paradas. A especialidade da equipe, escanteio cobrado por Cristiano e Zé Antônio subiu no terceiro andar para empatar o jogo. Só que o domínio do Manaus era visível, bola enfiada e Nena aproveitou o rebote para fazer 2x1. O segundo tempo começou com uma defesaça do goleiro Jonathan, evitando o gol de falta de fininho. Tocando a bola, o Manaus foi chegando e fechou o placar nessa bonita jogada. Repare que Rocine deixou o lateral Carlos Felipe na saudade e cruzou na medida para o Peixinho. Adivinha de quem? Ele. Procurando Nena. O bom entrosamento entre Nena e Rocine não é de hoje. Certo, mano? Rapaz, e Rocine somos da Baixada Santista. E a gente joga desde pequenininho lá na quebrada. Então, nós estamos bem entrosadinhos sim. E felizmente está saindo essa tabela aí que está saindo os gols. Ainda teve tempo para a bola na trave. E show do goleirão Jonathan. Com a vitória, o Manaus chega a 4 jogos de invencibilidade diante do Nacional. O Gavião agora tem pela frente uma missão bem difícil. Vai jogar fora de casa contra o Penarol de Itacoatiara. A partida dessa quinta foi um jogo ótimo para o Gavião. E um baita jogo bom para cachorro. E um baita jogo bom para o Gavião.